Ai, o João Pedro tá tão fofinho! Que legal! Jéssica! Jéssica, você ainda não está pronta? Pronta? Pra quê? Meu Deus, Jéssica! Hoje é o aniversário do Enrique! A gente combinou de fazer uma festa de Halloween! Surpresa! É verdade, Maria Clara! Eu tinha esquecido! E agora? Agora devemos correr com as preparativas! Que já já ele tá chegando, hein, mocinha? Então vamos! Não podemos perder tempo, Maria Clara! Agora vamos começar a decorar, Maria Clara! Vamos! Esses aqui são balões! Um Halloween de arrepiar! Não pode faltar aranhas! E nem bruxinhas! E nem bruxinhas! Happy Halloween! Prontinho aqui, Maria Clara! Aqui também, Jéssica! Hora de encher os balões! Jéssica! os papinhos estão aqui esses pratinhos são muito lindos e o com bolo vai ficar maravilhoso sim o bolo não vai dar tempo será que o Rick vai ficar sem bolo na sua festa? não vai ter graça ele chegou e ainda não tem o bolo e agora? pode entrar oi meninas olha o que eu trouxe pra gente comer hoje é meu aniversário vocês estão fazendo uma surpresa pra mim? o bolo eba, vem Rick surpresa vamos cantar parabéns gente ah tá faltando alguma coisa óculos sim e o seu chapéu parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida vai só pra velhinha e faz um pedido beijo beijo tchau tchau happy halloween tchau 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 Tchau.